Oi pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, na medida do possível, né? A gente tendo que ficar nessa quarentena em casa, mas isso é necessário, né? E é para a saúde de todo mundo e logo, logo a gente vai estar junto novamente, tá? Hoje a gente vai trazer uma atividade, uma brincadeira que chama Salve o Planeta, ok? Então, para essa atividade, a gente vai utilizar somente bexiga. Então, cada uma uma bexiga e todos podem participar dessa atividade, tá? Então, lembrando, sempre antes da atividade, a gente lavar as mãos, higienizar as nossas mãos, né? E após também, terminar a atividade, também a gente higienizar as mãos, ok? Qual é o objetivo do jogo? O objetivo do jogo é o seguinte, é sempre manter essa bexiga no ar, tá? A bexiga não pode cair no chão, ok? Então, em determinado momento, eu vou chamando o nome da pessoa ou alguma coisa que identifique a pessoa, essa pessoa vai saindo do jogo, só que só sai a pessoa e a bexiga continua, beleza? Vamos jogar? Ok, então vamos lá! A menina sai do jogo! A menina volta, o menino de blusa vermelha sai do jogo! A menina sai do jogo, o menino de blusa vermelha sai do jogo e o menino continua! Agora sai a menina e o menino! E eu vou tentar deixar no ar, sem cair no chão! Beleza? Valeu? E aí, o que vocês acharam do jogo? Curtiram? Então valeu, até a próxima! Não esqueçam de lavar as mãos! Tchau, tchau! E aí, o que vocês acharam? Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL